O chefe não parece nada inquieto com esse time. Ouvi que se tu come a cosma cinza, e na cabeça dos escravos, fica mais feroz da batata. Ouvi que se tu come só a carne da perna não come mais. Vira a perna! 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 Deixe esse escapitão idiota fazer o que quer! Quando eu luto, quero estar bem perto do inimigo, pra eu gerar o medo dele. Infernal! Vira a perna! Vamos lá. Ah! Tchau, tchau.